E ae DJ LP, manda pras maldita do baile, porra LP malvadão Eita, a metralha dos baile, sou mandelão Botaria rola no meio da favela, escondidinho no beque escuro Fica de quarto, apoia no muro, toma pó de vagabundo Fica de quarto, apoia no muro, toma pó de vagabundo Toma, 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 aplode vagabundo Hoje é na base do improviso, eu vou desenrolar com ela Criativo da comunidade, não tem tempo ruim na favela Vou que vou só cato, 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 bando Vou que vou só cato, 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 bando Força nas, força nas, força nas, força nas, chota dela E a Ed de LP, manda pras maldita do baile, porra LP malvadão Eita, a metralha dos baile, sou mandelão Fica de quarto, apoia no muro, toma, 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 aplode vagabundo Toma, 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 aplode vagabundo Vou que vou só cato, 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 bando Toma que toma, 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 aplode vagabundo Mano, 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 mano Sirec E aí DJ LP, manda pras maldita do baile, porra LP MOVADÃO